Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de AVS Video Editor, iremos mostrar nesta aula de hoje como adicionar créditos no final dos nossos vídeos. Então esse slide aqui, que eu tenho aqui aberto, é um projeto que eu fiz na última aula, de como criar um slideshow de fotos nesse software. E vamos utilizar esse mesmo vídeo produzido para adicionar os créditos. Então para isso eu vou clicar em texto, e aqui eu vou clicar em título, e em título eu vou selecionar os créditos, certo? Eu vou pegar esse aqui, créditos tela preta, tá? Eu vou arrastar e vou colocar aqui no final do vídeo. Então adicionado esses créditos ao final do vídeo, eu vou arrastar a música até o final do crédito também para ficar legal, certo? Eu vou diminuir aqui um pouco, porque eu acho que aqui vai ficar muito grande, vou deixar nesse tamanho aqui. E vou também diminuir um pouquinho o tamanho do crédito para ficar, não ficar muito extenso, ok? O que eu vou fazer agora? Vou diminuir aqui também essa parte aqui, para ficar legal. O que eu faço aqui? Agora eu clico em cima do crédito aqui, certo? E vou tentar editar esse crédito. Então vamos ver. Então eu tenho aqui música, certo? Tem algumas questões aqui interessantes para a gente trabalhar aqui. Então eu vou clicar aqui, eu vou tirar esse nome do ator aqui. E em Cache eu vou colocar créditos, vou colocar aqui créditos, tá? Então vamos lá. A música que eu estou utilizando aqui, eu vou destacar ela aqui. Então eu coloquei a música. Então nós vamos aqui agora, descendo aqui, produzindo por... Eu vou colocar aqui canal Gilberto Tech. E dirigindo por, eu vou colocar aqui Gilberto. Gilberto Souza. Olha só, já coloquei os meus créditos aqui. Eu posso também ainda selecionar a fonte, que eu acharia interessante para colocar esses créditos. Mas eu não vou colocar isso aqui nesse momento, para ficar mais rápido nossa aula. Então eu vou voltar para o início e verificar se ficou legal. Então os créditos vão ficar assim, ó. Uma música que eu utilizei, Far Away. Produzido pelo canal Gilberto Tech. Esse slide dirigido pelo Gilberto Souza, que é o dono do canal Gilberto Tech. Eu vou dar um OK. E vou fazer um teste aqui. Saindo da... Terminando o slide para entrar no crédito. Como é que ficaria? Vou dar um Play. Vamos verificar. Então pessoal, foi acrescentado no final do nosso vídeo, os créditos nós criamos. Eu acho que ficou legal dessa forma, tá OK? Então eu espero vocês numa próxima aula do nosso curso de AVS Vídeo Edito. Até a próxima vídeo aula.